Fala pessoal, Sharktuch na Era chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal e hoje falaremos de um dos pokémons do Ash aí da primeira temporada, um dos meus favoritos dele da primeira temporada que é o nosso aí, Kingler, o nosso caranguejo maroto, tá? Só que antes de falar do Kingler, lembrando aí só vocês da nossa loja do canal em parceria com a loja onde temos camisetas, moletons e posters, links estão aí embaixo do vídeo Ajude o canal E hoje falaremos do nosso Kingler O Kingler, ele é esse pokémon aqui do tipo água puro, tá? Então se você considerar aí o Dynamax, no Dynamax o golpe de água, ele invoca chuva em campo o que ajuda o Kingler tanto ofensivamente quanto defensivamente porque ofensivamente aumenta o poder dos golpes de água em 50% fazendo o Kingler bater mais forte e os golpes de fogo são diminuídos aí em 50% também o que ajuda o Kingler a tankar melhor também os golpes de fogo que já são resistidos nele, né? Então tanto defensivamente quanto ofensivamente a chuva ajuda o Kingler e a chuva que é invocado quando você usa um golpe de água em Dynamax, tá? Então o stab dele principal ajuda ele em Dynamax, o que é legal De habilidade ele tem aí três Se você considerar Dynamax e doubles em si eu acho que a primeira é a mais usável de todas por conta que as outras... Tipo, a outra também funciona mas o Shareforce acaba não funcionando em Dynamax, tá? Por conta de todo o efeito do Dynamax Mesmo que o seu golpe normal ele ganhe o Shareforce no Dynamax ele não ganha Então meio que o Shareforce fica perdido quando você dá Dynamax Então é melhor escolher uma das outras duas, tá? Mas só explicando aqui O Shareforce é a melhor habilidade que ele tem assim fora de Dynamax, eu acredito Que aí, qualquer golpe que tenha um efeito secundário você cancela esse efeito secundário do golpe mas adiciona um poder extra nele de 30%, tá? Então alguns golpes que o Kingler possui inclusive Stab aumentam 30% de poder quando você tá com o Shareforce e quando você tem Shareforce e Life Orb o Life Orb não dá o recoil mas continua funcionando caso você use um golpe que tenha efeito secundário, tá? Pra ser cancelado e o Shareforce funcionar e é um efeito bem legal que comba com o Life Orb com o Shareforce, tá? Mas em Dynamax o Shareforce acaba não funcionando por conta de todos os efeitos de Dynamax então temos as outras duas habilidades O Hyper Cutter é essa habilidade aqui que não deixa com que o ataque do Kingler seja abaixado pelo adversário, tá? Você sozinho consegue baixar seu ataque mas o adversário não consegue então pra doubles onde ele tem muito intimidante pra cima e pra baixo o Hyper Cutter ajuda pra caramba pra não diminuir o ataque físico do Kingler que é o lado por onde ele ataca então o Hyper Cutter acaba sendo muito bom mas temos a outra habilidade também caso vocês queiram usar que é a habilidade que não permite com que o Kingler tome crítico, tá? Então deixa ele imune a crítico então você tira um dos hacks do jogo que é o crítico, tá? Com o Shear Armor aqui de habilidade no Kingler são as três habilidades do Kingler em Dynamax recomendo mais o Hyper Cutter fora de Dynamax recomendo mais o Shear Force então o Shear Armor fica meio que sambando entre esses dois daqui no quesito base stats ele tem 55 no HP que é um HP bem baixinho, tá? não é nada demais desse HP dele 115 na defesa física então é uma defesa acima da média bem ok mesmo a defesa física dele mas por conta que o HP dele é baixo ele já meio que tira aí o ponto da defesa dele de ser alta então ele acaba tomando até muito dano também por conta que o HP dele é baixo, né? e você normalmente não investe HP no Kingler a não ser que você queira e tem 50 também na special defense então pelo lado especial é justamente o lado que ele não quer tomar golpe nenhum, tá, mano? então o HP dele é baixo a special defense dele é muito baixo se ele tomar golpe especial realmente vai doer bastante no Kingler se ele não cair em uma só, tá? tem 50 aí no special attack mas ele não usa então tanto faz em 75 na speed que é um speed bem baixo você vai passar os pokémons mais defensivos mas a maioria dos pokémons ofensivos vão acabar passando o Kingler mas em Dynamax o golpe aí do Gigantamax Kingler ele aí tem um efeito legal, tá? deixa eu só confirmar uma coisa antes de falar dele ok, o Dynamax o Gigantamax Kingler aí se você usar o Kingler em Gigantamax o golpe de água dele ao invés de embocar a chuva ele vai ter outro efeito que é o efeito do G-Max Foam Burst, né? tipo, explosão de espuma aqui que é um golpe de água que o Gigantamax Kingler tem que dropa a speed do adversário se eu não me engano Harsley é 2, né? Drastically seria 3 então acho que é dois estágios aí da speed do adversário, tá? dos pokémons adversários seria um meio de speed control, né? você tá dropando a speed do adversário em 2 stars você corta pela metade a speed dele daí então mesmo que o Kingler não seja um pokémon muito rápido por conta do golpe do Gigantamax você dropa a speed do adversário e o Kingler acaba ficando mais rápido inclusive o seu aliado também, tá? então você dropa a speed dos pokémons adversários em 2 stars corta pela metade e acaba que o Kingler fica mais rápido aí que o adversário não ser que ele seja um Choice Scarf muito rápido ou um bicho naturalmente muito rápido como é o Regelec, né? que aí é capaz o Regelec ainda passar porque é o Regelec mas enfim esse é o poder do Gigantamax Kingler então caso você use o Gigantamax Kingler e não o Kingler Dynamax normal ao invés dele invocar a chuva vai usar o golpe aí do G-Max Foam Burst que é o que dropa a speed do adversário em 2 estágios, tá? então depende de como você usar o Kingler o primeiro set que a gente tem é justamente pra você usar em doubles ofensivo com o Kingler Gigantamax eu coloquei a Salt Vest porque são 4 golpes aqui mas você poderia trocar por outro item caso você quisesse, tá? e o Assault Vest ajuda justamente pelo lado que ele defende pior que é o lado especial, tá? lembrando que em Dynamax ou Gigantamax no caso desse daqui o HP dobra então recupera um pouco aí do seu bulk por conta que você não tem HP naturalmente, né? dobrado aí você começa com um pouquinho mais de HP a defesa dele continua a mesma e essa espécie de defesa aumenta em 50% por conta do Assault Vest, né? então isso ajuda também então é Hyper Cutter por conta que a ideia é usar o Kingler em doubles e aí em doubles tem muito intimidate você acaba não dropando o seu ataque por conta desses intimidates com o Hyper Cutter temos aí o Crab Hammer que é o seu golpe de água mais poderoso em Dynamax não erra e vai virar o golpe lá exclusivo do Gigantamax Kingler que dropa a speed do adversário temos o High Horse Power que é o golpe Ground aí no Dynamax não erra fica mais forte aumenta a espécie de defesa que é o lado zoado do Kingler temos o Super Power que é o seu golpe aí lutador Covered que embora ele diminua de poder no Gigantamax ele tem o efeito de aumentar o seu ataque em um estágio o que ajuda o Kingler também e temos o Knock Off para acertar os fantasmas principalmente Dragapult da vida super efetivo vai aumentar de poder dropa a espécie de defesa dos pokémons adversários mas no caso Dragapult não porque ele tem Clear Body mas o importante é ser um golpe para acertar os fantasmas que é o Covered no seu Kingler e aí fora de Dynamax vira um golpe de água que tem chance de errar mas muito poderoso um golpe aí Ground que só acerta o adversário esse aqui infelizmente dropa sua defesa e ataque quando você está fora de Dynamax mas ainda assim é um golpe poderosíssimo que não erra e esse aqui remove os itens do adversário que pode vir a calhar também então é um set super ofensivão de novo decidam se você quer usar esse item mesmo ou não vocês podem trocar os golpes caso vocês queiram vocês vão ver que o Kingler tem outras opções e a Spread vocês podem decidir também se quer deixar Jolly se quer deixar mesmo Adamant se quer tirar um pouco de Speed e colocar em outro lugar aí é totalmente depende de você se você quer ou não deixar Spread assim a ideia do 7C é o que importa é para usar em Dynamax ou Gigantamax no caso aí do Kingler e aí caso você queira usar o Dynamax Kingler invocar a chuva ao invés de dropar a Speed você também pode nada impede então esse aqui é o primeiro o nosso Kingler Gigantamax para usar em Dynamax aí temos o nosso Kingler esse aqui é mais para jogar em Singles fora de Dynamax e aí ganha todo o boost que eu estava falando para vocês que é do Life Orb mais Shear Force golpes que ganham esses dois aqui vindo do Kingler vai doer bastante justamente porque o ataque dele é realmente muito alto tá então aí Life Orb Shear Force Liquidation funciona tá então você vai ganhar todo o combo aqui porque ele remove essa chance de dropar a defesa do adversário o golpe já tem 100% de accuracy é Step tem 85 de power e ganha todo o Shear Force mais Life Orb aqui direto tá e sem tirar sua vida o que é melhor ainda então você tem um Step poderosismo para usar com o Kingler o High Horse Power infelizmente não tem um efeito secundário aqui mano porque senão daria para encaixar aqui um golpe Ground que ganhasse tudo no caso aqui o High Horse Power só ganha o Life Orb e o Life Orb vai consumir sua vida por conta que não está ativando o Shear Force junto já o Rock Slide é um golpe de pedra que ganha todo o combo tá então você não perde vida ganha o combo mas remove a chance do Flint tá e você tem também o Swords Dance que dropa aumenta seu ataque em dois estágios tá dobra aí o seu ataque quando você levanta o Swords Dance e faz o Kingler ficar ainda mais perigoso tá ele tem outra maneira de você atacar que é o Agility né que cuida justamente da parte que ele é ruim que é a Speed dobra a sua Speed aí então você poderia substituir o Swords Dance pelo Agility ou substituir um dos golpes pelo Agility e virar um Double Dance também seria uma possibilidade tá e aí trocar golpes aqui por outros que ele aprende também pode ser uma possibilidade no Kingler tá então outro set seria um set de Sheer Force Life Orb 3 ataques mais um golpe de Cizetar ou aí 2 golpes de Cizetar e 2 ataques você pode decidir e aí o último set que a gente tem é um set Choice ou Scarf ou Choice Band aí você decide qual dos dois choices você quer se você quer aumentar o seu ataque direto em 50% mas você fica preso no golpe ou você aumenta o seu Speed direto mas você fica preso no golpe que vai depender totalmente de você continua sendo Sheer Force e aí continua praticamente sendo os mesmos os mesmos movimentos só trocou aqui o golpe de Setup por outro Covered que no caso adicionei a Super Power mas você poderia adicionar outro golpe que você quisesse tá são só opções no Kingler ou um set Choice direto e só vamos bater com o Kingler ou um set de Cizetar e bater com o Kingler ou um set de bater em Dynamax com o Kingler ele é feito pra bater no adversário não é um pokémon feito pra tancar ele não tem defesas a não ser defesa física e nem HP pra isso ele não tem jeito de recuperar a vida o negócio do Kingler é bater mesmo por conta desse ataque monstruoso pelo lado físico que ele tem e de opções o nosso Kingler como eu falei pra vocês Choice Band é uma opção Agility é uma opção pra dobrar a Speed aí Brick Break que quebra Screens golpe lutador não dropa seu ataque nem a sua defesa pode ser uma opção também o Curse somente na Smogon mas o Curse ele dropa a sua Speed mais ainda tem que prestar atenção nisso embora aumente ataque e defesa tem o Hammer Arm que é outro golpe lutador mas também dropa a sua Speed tem chance de errar aí também é uma opção no Kingler temos o Rony Claw somente na Smogon que Cetaria Cura-se também caso você leve em combinação com o Crab Hammer aí embora não aumente tanto seu ataque pelo menos é garantido de você acertar o Crab Hammer temos o Stomp Dentro que é outro golpe Ground mais seguro de acertar o adversário já que é 100% de Acuracy mas é outro golpe que não ganha Shareforce infelizmente Toxic somente na Smogon não acho que esteja permitido essa geração deve ser golpe indo de outra tem que dar uma olhada lá no Cereb que às vezes o Showdown buga temos o X-Eezer temos aí a Light Switch Guilhotina é um golpe de One Hit KO que na Smogon é proibido mas caso você queira usar nas anqueadas de um contra um no Switch ou em VGC é permitido usar Guilhotina mas é questão totalmente de sorte para acertar esse golpe tem Night Slash outro golpe Dark com chance alta de crítico temos o Giga Impact que é um golpe para ser usado em Dynamax um golpe normal que em Dynamax vai ter 150 de power sempre não vai ter a chance de errar e ainda dropa a speed do adversário em um estágio temos aí o Metal Clock é um golpe Steel embora seja fraco em Dynamax aumento de poder aumenta a cura-se e aumenta a defesa física do Kingler e do seu aliado em um estágio e ele também apreende o Wide Guard para proteger o Kingler e o seu aliado de golpes multi-target que acerta todo mundo em campo ou só o seu lado do campo então você se protege com o Wide Guard o que é bem legal e aí fora isso são outros golpes aí de água que são mais fracos ou que o Krabhammer ou que o Liquidation que aí não vale a pena tipo o Razor Shell tem mais alguma coisa que eu acabei não citando eu acredito que não tem um Bruto Swing aqui caso você queira ativar algum weakness policy tem Endure tem Flail caso você queira fazer alguma estratégia aí Swing aí alguns golpes aí de dropar speed como Rock Tomb o Whirlpool para prender o povo mas é praticamente isso para o nosso Kingler ele é escaranguejo que ataca pelo lado físico que é muito forte tem aí ou uma maneira de impedir que o adversário dropa seu ataque ou uma maneira de aumentar o próprio ataque por conta do Shareforce embora muitos dos golpes não funcionem com o Shareforce mas o principal que é o Stab funciona e isso é muito bom e aí esse Pokémon aí bacana só um pouquinho lento e meio frágil aí na hora de tacar as porradas mas ainda assim devolve um dano tremendo se você conseguir usar ele certinho atacando o primeiro usando todo o potencial do ataque dele é um bicho que dá muito trabalho pessoal tem mais algum set de Kingler que vocês acham que pode ser interessante deixe aqui nos comentários e vamos discutir sobre o Kingler e se vocês gostaram do vídeo de hoje já deixa aquele like aqui embaixo se inscreva no canal me siga nas redes sociais vire membro do canal ou caso tenha aí a Amazon Prime daquele Prime Game lá no canal roxinho compartilha com os amiguinhos e com os amiguinhos e lembre-se para não perder nenhum conteúdo fique de olho no tubarão E aí o aqui o o o o o o o Obrigado.